Bênção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José. Um dia um escultor com martelo e cinzel estava golpeando um bloco de mármore. O menino quis saber o que ele estava fazendo e aquele escultor respondeu olha, volte daqui dois meses e você vai ver o resultado. Dois meses depois, a criança voltou ao lugar onde o escultor estava trabalhando e ficou surpreso. O menino viu que no lugar daquele bloco de mármore havia um lindo anjo. Incrédula, o menino quis saber onde você foi buscar isso? O escultor respondeu, o anjo estava dentro do bloco de mármore. Eu fui buscá-lo dentro do bloco de mármore. Minha gente, cada criança que vem ao mundo é um sonho de Deus. É uma obra-prima de Deus. E cabe a você pai, a você mãe, a você que é mestre, um cuidado muito especial com essa obra-prima. Muito amor a essa obra-prima. Você é chamado a colaborar com Deus. Essa obra-prima está escondida. E você é o escultor, a escultora. Precisando esculpir a imagem sonhada por Deus no seu filho, na sua filha. Educar significa trazer para fora o que está escondido. Trazer para fora o que está dentro. Educar é fixar limites. O escultor, para tirar o anjo de dentro do bloco de mármore, precisou usar toda a habilidade, toda a técnica. Às vezes, golpeava aquele bloco de mármore. Às vezes, estava ali com toda a força do mundo para trazer aquele anjo para fora. Educar, muitas vezes, é impor limites. É ter firmeza. É ter diálogo. É ter amor. É ter paciência. Ir moldando essa obra de arte. É fazendo nascer essa escultura de acordo com a vontade de Deus. Com perdão, com carinho, com esperança, com incentivo. Sempre colocando também, diante daquela criança, daquele menino, daquela menina, o plano de Deus. Você tem feito isso com os seus filhos? Você é um escultor? Você tem se esforçado para tirar de dentro do coração dos seus filhos aquilo que vem de Deus? Para que eles sejam realmente uma obra-prima das mãos do Pai? Que você possa se esforçar. Deus colocou seus filhos nos seus braços, chamando você a ser esse escultor. Tirando para fora essa obra-prima que ele criou. Ensinando seus filhos e suas filhas a fazerem a vontade de Deus. Oremos. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Benção do Beato Donizete, com Padre Agnaldo José.